E aí, eu sou o Doyla, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui pra trazer mais um vlog, eu acho que isso aqui é um vlog, galera Porque a gente chegou finalmente no final do ano, exatamente Eu tô gravando com duas câmeras aqui hoje, porque a gente vai fazer uma coisa muito legal Porque no decorrer desse ano, galera, a gente criou muitos presentes do PK-XD Exatamente, eu ganhei tipo muita, muita, muita coisa Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, porque tem tipo coisa muito, muito legal Mas é o seguinte, antes de eu mostrar os presentes pra vocês, você que tá assistindo o vídeo, ó Tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo se você não for inscrito ainda Beleza, então, ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão, beleza? Deixa o super like, galera, e sério, tem muito presente pra eu mostrar pra vocês Vocês não estão acreditando, né? Calma aí que eu vou mostrar, olha só Ó, eu deixei tudo separadinho aqui atrás, galera, isso aqui é uma mochila, mano Aqui tem umas caixas meio doidas, aí tem outra aqui, aí tem outra caixa, tipo, muito grande Aqui embaixo, tipo, tem bastante coisa E aqui tá a minha cachorra E tem presentinho pra você aqui também, sabia? Ela tá ansiosa, galera, porque chegou já tem muito tempo Ei, você tá com vergonha? Dá um oi pra galera aqui no vídeo Likes Ei, bebezinho É, galera, ela tá com um pouco de vergonha de aparecer na câmera Porque ela nunca apareceu aqui no canal Mas não se preocupa, porque quando eu abrir o presente dela Eu tenho certeza que ela vai querer mostrar pra vocês Mas vamos começar primeiro pela mochila Que vocês já viram que tinha uma mochila aqui atrás de mim Oi! Essa daqui é a mochila do PKXD, galera Eu recebi no evento que eu fui Lá na Afterverse, naquele dia que a gente gravou vlog com um monte de youtubers e tal Eu recebi esse super presente Só que eu não tava em casa, porque eu tive que viajar pra São Paulo Então eu só cheguei agora e eu quero muito abrir pra ver o que tem aqui dentro Porque, sério, eu já vi outros youtubers postando, mas eu não abri nada pra ver o que tem aqui dentro Vocês podem ver que ela tá até fechada até agora, ó Eu nunca fiz isso de abrir coisa aqui, mas vamos tentar Eu quero fazer isso de uma maneira muito legal Primeiro eu vou olhar pra ver o que tem Eita! Isso é o que eu tô pensando, mano Olha isso daqui que bonito, galera Tá, eu vou abrindo e mostrando pra vocês um pouquinho em pouquinho Olha só que legal, mano Isso daqui é um copo do PKXD Vocês tão vendo? Tem escrito aqui PKXD Connect, né? Que é o nome do evento que a gente foi O Connect PKXD E é um copo, galera Daqueles que deixam as coisas geladas Tipo, a gente coloca água E tem coisa dentro do copo Olha isso, gente Vocês conseguem ver aqui, ó Tem um negocinho dentro do copo, galera Olha só que legal Vamos ver o que é isso? Olha que chique A gente ganhou um chaveiro da Afterverse Olha que legal E aqui também tem um botão Eu acho que isso é um botão Um broche do PKXD Pra gente botar, tipo, na roupa, assim, ó Cara, isso daqui é muito legal E aí a gente tampa aqui o nosso copinho, ó E aí a gente pode estar aqui jogando o PKXD Aí tomar água Aí volta a jogar o PKXD E tinha Olha isso, que fofa, mano É a Update Girl segurando O que é isso que ela tá segurando? Ela tá segurando uma moeda Galera, olha só que legal Esse detalhezinho que tem aqui A moeda, ela é, tipo, pra fora Vocês tão vendo, ó Tipo, dá pra pegar Dá pra sentir a moeda do PKXD Que legal, mano Eu amei essa camiseta do PKXD Ela é muito, muito, muito bonita É uma pena que não serve em mim, né, galera Porque eu sou, tipo, grande, né Eu sou muito alto Então não vai servir em mim Mas, com certeza, eu vou presentear alguém Com essa camiseta muito, muito bonita Mas, ó Pra quem não sabe Essa camiseta, ela vende na Riachuelo, tá bom? Então se vocês quiserem comprar É só comprar uma na Riachuelo Igual essa E vai ficar muito bonito em vocês Eu tenho certeza Eu no PKXD, mas eu nem estudo mais O que que eu vou fazer com esse tanto de caderno? Tá Vamos mostrar um por um De cada vez Olha só Olha só, galera Pra começar, então A gente tem esse caderninho aqui Que é um caderninho bem bonitão Lara, no Jair Eu tenho certeza que o Kirinha Deve ter gostado bastante dele também E aqui ele é bem básico, galera Esse é o caderno mais normalzinho, ó É só um caderno pra gente escrever Ah, porque é pra escrever, né Não é Esse é um caderno, é lógico pra escrever Mas vocês entenderam Olha só Que legal, mano A gente pega aqui Tem as folhinhas e tal Aqui atrás a gente tem uns emojis do PKXD Olha só que top E também a gente tem aqui na frente O Pizza Guy O X-Dimer E a Jenny Olha só que bonitão, galera Eles estão na pista de dança E tem um pet aqui também voando Um pet unicórnio Esse aqui já é diferente A gente consegue ver que tem arampes Eu particularmente prefiro esse tipo de caderno aqui Porque ele dá pra dobrar mais fácil E abre completamente, galera E olha só que legal Aqui na capa dele a gente tem de novo O X-Dimer A Gossip Girl Olhando tipo alguma novidade Tipo assim, ó Meu Deus do céu Ela tá vendo a novidade Aí a gente tem o robozão A gente tem aqui Uma pote pet dex, né Não é pet dex Como é que é? É uma incubadora de pets Isso daqui, né Aquela que fica na frente da nossa casa Que ficava, né Agora não fica mais E agora a gente tem também Um emojizinho aqui E a logo do PKXD Ele é muito bonito, galera E outra coisa que eu já reparei aqui Só de pegar no caderno É que Olha, vocês querem saber o que tem aqui dentro? Primeiro Comenta aqui embaixo O que você acha que tem aqui dentro, mano É muito, muito, muito legal Caraca Eu tô surpreso Tá, vou mostrar logo Olha só A gente tem figurinhas, mano Cara, que legal Na minha época de escola Eu sempre gostava de caderno com figurinha A gente também tem um bolsinho aqui Pra guardar coisa Eu tenho que tomar cuidado Pra não amassar Porque eu não quero Isso aqui vai ser relíquio pra mim, mano Eu acho que eu vou até voltar pra escola Pra poder voltar a estudar com esse caderno Ó Olha só, galera A gente tem aqui aqueles bolsinhos Que é pra gente guardar, sei lá Atividades Avisos Cartinhas Do crush Que entrega pra gente na escola Né Pra saber E aqui A gente vira E tem outro negócio desse Ou seja, são dois lugarzinhos Pra gente guardar Olha só que bonito Aí o que você vai guardar, ó Eu posso pegar aqui Eita, meu Deus Eu bati no microfone Tá tudo bem aí, galera? Então a gente pode, por exemplo Pegar aqui, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ai, meu Deus Vou ter que apoiar na cabeça Aí eu pego aqui, ó E guardo o negócio Dá pra ver que eu tô guardando? Olha só que legal, galera, ó Guardei aqui dentro Tá vendo? Não dá pra ver que tem um buraquinho Mas é de guardar, ó E aí eu pego aqui, ó Como um passe de mágico E ó Tira Olha que legal, mano Esse bolsinho é realmente muito top Aí aqui a gente tem uns quadros, né Pra gente colocar, tipo, figurinhas e tal Aí a gente pode colocar o que a gente vai ter na semana Tipo, a nossa agenda, meu, escolar Tipo, na segunda eu tenho aula de Karatê Na terça eu tenho inglês E aí você vai colocando E aí você nunca se perde na semana Isso daqui ficou muito, muito legal, galera E ó A gente tem coisa pra pintar Pra desenhar A gente consegue colorir Olha só que legal Tem um pet pra colorir Uma caixa secreta Tem várias coisas Várias atividades Isso aqui é mais um livro De adesivos com algumas atividades, ó Tem 500 adesivos aqui, ó Galera Ou seja Só com esse livrinho Você consegue 500 stickers Pra tá colando E isso é muito, muito legal, galera Tem a logo do PKST Pra você pintar Tem muitas coisas Então essa mochila aqui Veio, galera Recheada de coisas E isso foi só O primeiro presente, tá Olha só que legal Com certeza Eu vou fazer algo com essa mochila Acho que eu vou presentear alguém Vocês gostariam de ganhar uma mochila dessas, galera? Comenta aí embaixo Quem sabe a gente não faz Um sorteio dessa mochila Olha só como ela é bonitona, mano Eu, com certeza Iria pra escola com ela Eu quero ver como é que ela fica no meu corpo também Eu tenho que vestir Colocar nas costas Pra saber, né, galera? Pera aí Olha lá Mano, eu tô estilosinho Olha só Olha isso aqui, cara Olha, olha 360 aqui, ó Opa Tudo bom? Ó, opa Caraca Vou desfilar Vou desfilar, ó Pera aí, ó Sério, gente Essa mochila do PKST É muito, muito legal Mas agora vamos abrir Porque tem muito presente ainda Galera, e os outros presentes Estão embalados De uma forma muito, muito secreta Então eu pedi ajuda da minha amiga tesourinha Mas, ó Se você for comprar essas coisas E abre em casa Pede ajuda pra algum adulto Beleza? Porque eu tô fazendo isso aqui Mas eu sou responsável Então, ó Vamos cortar aqui Da melhor maneira possível Tem que tomar cuidado Pra ver o que tem aqui dentro, né, galera? Porque o que tem aqui dentro Se a gente cortar também Aí já era, ó Beleza Cortamos aqui agora E a gente pode puxar E eu já sabia o que era Que tinha aqui dentro Porque esse aqui, galera Eu já recebi há muito tempo Então, olha Mais um álbum de adesivos Do PKXD Por quê? Porque o PKXD me mandou Esse álbum aqui Eu também tava viajando Aí eu fui lá Peguei essa mochila E agora eu tenho Dois álbuns desse Dá uma olhada só, pessoal Se cada álbum tem Quinhentos adesivos Então agora eu tenho Mil adesivos Mano, isso é adesivo Pra dar e pra vender, ó Então, eu não sei o que Que eu vou fazer direito Com esses dois álbuns aqui Mas, com certeza Eu vou ter figurinha pra colar Até nas minhas placas do YouTube Eu acho que eu vou colar Uma na minha placa Vai dar pra cobrir Minha placa inteira Comenta aqui embaixo Que ideias de vídeos Que eu posso fazer Com esses dois álbuns aqui Não é trollagem não, galera Se isso daqui for o que eu tô pensando É algo muito legal Que ela ganhou E tá escrito aqui, ó E eu já tô suspeitando O que que é, galera Porque foi enviado pra mim Da Sanrio Brasil Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Sanrio Brasil Sanrio é a empresa Da Hello Kitty, mano Então, foi algo Que a própria Hello Kitty Deve ter me enviado E eu já sei o que que é Basicamente Eu suspeito O que que seja, galera Mano, se for o que eu tô pensando Eu vou ficar, tipo Muito, muito feliz Ó, mano Tem uma caixinha bonitinha Olha isso daqui Ah, não Pera, eu vou ter que mostrar pra vocês Olha só Olha só Olha só Olha só Ó, beleza Pera, tô abrindo Tem muita embalagem, tá Vou jogar no chão Essa embalagem Agora Depois a gente limpa tudo E olha só Que bonitinha, galera Essa embalagem Veio aqui escrito Hello Kitty Ó, ela já levantou Minha cachorra levantou E foi encherar o papel, galera Ela tá um pouco desconfiada Tentando descobrir o que Que é isso daqui Que eu recebi Olha só Que legal, gente Então, eu posso pegar Isso daqui agora E eu tenho que abrir, galera Então, vocês já viram Vamos dar um tchauzinho Pra essa caixa Porque agora eu vou abrir E eu quero muito descobrir o que tem Mas eu preciso descobrir Como é que abre antes, né Galera, eu acho que eu não sei Abrir caixa Eita, pera Tô descobrindo Tô descobrindo, galera Eu acho que eu tenho que puxar Assim E... E, meu Deus Eita, não é assim, não É assim? Como é que abre isso daqui, galera? Eu não sei Ai, ai, ai Eu acho que eu vou passar a tesoura Isso daqui Ah, tá Descobri É aqui do ladinho, galera É só fazer assim, ó Nossa, esse negócio é tão fácil, Noila Você com dificuldade Galera, é só fazer isso aqui É só fazer isso, ó Pronto, resolvido Mas não O Noila tem que dificultar E agora vamos puxar E eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver em primeira mão Olha só que legal Ai, meu Deus do céu Mano O que é isso aqui? Garrafa? Pera Tem uma mensagenzinha aqui Da Hello Kitty pra mim Eu vou ler E, ó Tá com o meu nome É pra mim mesmo Olha que legal Tá, deixa eu ler então Olá, Noila Temos mais uma novidade quentinha no PKXD E queremos trazer um spoiler diretamente pra sua casa Esse kit especial foi preparado com muito carinho Em parceria com a Sun Hill E a Pet Society Afinal, nada melhor do que estreitar os laços Com aquela companhia que nos acompanha em todas as aventuras Que está sempre disposta a dar carinho Ei, Nix Eu acho que eles estão falando de você Esperando aquele afago ou mimo em troca às vezes Mas faz parte Ei, estão falando que você é interesseira Que você só faz as coisas esperando carinho ou mimo Isso é verdade, filha? Ah, eu acho que não, hein E eles continuaram falando aqui, pessoal Já viu que teremos um lançamento cheio de fofura em grande estilo, né? O cientista está mais do que ansioso pra ver essas fofuras espalhadas no universo do PKXD O que será que vem por aí? Venha prestigiar com a gente e aproveite Então parece que é alguma coisa pro meu pet aqui, galera Pra Nix Que é a minha cachorrinha Olha só que legal E aqui dentro a gente tem um condicionador hidratante pra pet Olha só que legal Porque não é só a gente tem que dar cheirosinho Os nossos pets também tem que dar cheirosinho E aqui dentro da caixa a gente também ganhou um shampoo hidratante Olha que legal, galera Então tem um shampoo e também um condicionador E aí quando a gente tomar banho Aí a gente vai poder passar No caso a gente não, né, Noela? Como é que você vai passar esse negócio aí pro pet? Mas vocês entenderam, né? Quando o nosso pet tomar banho A gente dá banho no nosso pet E aí usa um shampoozinho Muito legal, galera Ele é de uso veterinário É 100% seguro Muito, muito legal E você pode encontrar isso daqui também Pra dar banho nos seus pets Nas lojas de pet shopping Agora ela ficou feliz, né, bebê? Toma, isso daqui é seu Agora você vai ficar cheirosinha Sempre que tomar banho Com o condicionador da Hello Kitty, galera Olha só que coisa fofa Eu acho que eu nunca mostrei ela aqui no canal pra vocês Mas essa daqui é a minha cachorrinha A Nix E eu acho que ela amou esse presente Muito obrigado, Hello Kitty Ai, meu Deus do céu, galera Então agora chegou a hora da maior de todas elas Eu não posso mostrar o que tem aqui na frente Porque tem o meu endereço E vocês não sabiam onde que eu moro Mas, ó Aqui a gente tem uma... Mano, olha o tamanho dessa caixa É maior que minha cabeça E olha que minha cabeça não é grande na vida real Vocês ficam acreditando no Kira Minha cabeça não é grande Tá? Olha só Ela é muito, muito grande Se ela é maior que minha cabeça Se minha cabeça fosse grande Ela ia ser do tamanho do planeta Terra Já que o Kira fala que é grande Vocês entenderam, né? Então, ó Vamos pegar a nossa tesourinha novamente Tesourinha rosa Bem estilosa E vamos cortar aqui, galera Beleza, tá Cortamos uma primeira parte aqui Agora é só puxar Meu Deus, galera Já abriu Abre muito fácil Eu tô com... Mano, é um negócio rosa Já vi que é um negócio rosa Eita, caraca, mano Tá, tô feliz, hein Tô feliz Eu quero descobrir o que é isso daqui Que tem aqui dentro Ó, eu mudei a outra câmera Pra vocês olharem melhor, galera Porque eu tô só cortando aqui Vocês podem não estar vendo, né? Mas, ó, eu acho que Se eu der uma cortadinha aqui Beleza E uma desse lado aqui Ó, vocês não tão vendo, né? Vocês não tão vendo, né? Agora vamos ver Agora vamos ver que eu vou abrir, galera Mano, beleza, eu vou abrir Tô abrindo Olha só Vocês tão vendo Já tem um negocinho rosa aqui Olha só Ó, olha só Mano, parece uma espécie de tapete O que é isso daqui? Tá, vamos tomar cuidado Vamos abrir assim Uou Pera, dá logo Eu já tô ouvindo É a Loa Surprise É uma bolsa, galera Olha isso daqui Pera, deixa eu virar Olha que coisa mais fofinha, gente É uma bolsa da Loa Surprise Então deixa eu tirar aqui de dentro Dessa caixa, ó Não tem mais nada na caixa Então a gente pode Pronto Jogamos a caixa de lado E agora a gente tem aqui uma bolsa Pra gente ver Olha só Que legal, gente Vamos dar uma olhada nessa bolsa Mano O que que tem? Tem coisa dentro dela E tem um livro pra gente ver aqui também Tem uma coisa pra gente ler aqui, galera Tem uma mensagem pra gente Então vamos pegar a primeira mensagem Que eles mandaram pra gente, galera E olha só Eu tô ficando muito feliz Porque todas as mensagens estão vindo com o meu nome Ou seja, eles mandaram especialmente pra mim Galera, a minha cachorra tá bem mal acostumada Ela tá achando que esses outros presentes Que tem aqui dentro da bolsa da Loa Também são pra ela Nix Não são não Esses daqui são do papai Tá, galera Eu dei uma lida rápida aqui Nessa carta que eles me mandaram E eles mandaram especialmente pra mim Então muito obrigado A Mega Entertainment Que é a dona da Loa Surprise Obrigado, pessoal Da Loa Surprise Beleza, galera E aqui, mano Eu tenho um código Eu vou tampar Mas também tem uma coisa amarelinha Aqui, ó Opa Vocês não podem ver Mas parece Aqui tá dizendo Que é um código Que vai me dar uma surpresa Dentro do jogo Mano Eu tô com medo Eu tô com medo Deve ser algo muito legal Então eu não posso mostrar pra vocês Eu acho Que eu não posso dar esse código Mas eu não vou usar esse código No vídeo de agora, tá Eu vou usar esse depois Quando eu for jogar PK-XD Então vamos ver o que tem aqui Dentro da bolsa Que a Loa me mandou Pra começar A gente tem um livro Mano Que que é isso daqui? Ah, é mais um caderno De adesivos Olha que lindo, galera Igual aquele livro Que a gente ganhou do PK-XD A gente também ganhou Um livrinho de adesivos Da Loa Olha que legal O do PK-XD, galera Eram 500 adesivos Esse daqui são 600, mano Provavelmente Aqui a gente tem Várias atividades E coisas legais pra fazer Então muito obrigado Pessoal da Loa Eu não vou abrir agora Porque eu acho Que eu vou presentear Alguém muito especial Pra mim Com isso daqui E vai ser muito bom Pra ela, galera Olha que legal Tá bom Ah, na verdade Eu vou abrir sim Porque tem um negocinho De abrir facinho Que bonitinho, ó Deixa eu abrir aqui E pra abrir bem facinho, galera Olha só que legal Dá pra gente pegar assim E a gente puxa Mano, que coisa linda, galera Olha só Olha só isso daqui Beleza Abrimos o livro De adesivos do Loa, galera E olha só isso daqui Mano Tem várias atividades bem legais, ó Tipo um negócio de labirindo Aí a gente também tem Um caça-palavos Na verdade não é caça-palavos O nome disso daqui É aquele negócio Que a gente tem que ir preenchendo, né Olha só Que legal Tipo um joguinho de letras Aí aqui a gente tem Os adesivos Olha, finalmente os adesivos Olha que legal O tantão de adesivos Que a gente tem Da Loa Surprise, galera Eu amei de montão Muito provavelmente Eu vou usar isso daqui Eu com certeza vou usar Esses adesivos Pra colar em algum lugar Bem fashion Olha só Eu também ganhei Um estojo da Loa Mano, eu nunca achei Que eu ia ter um estojo Da Loa Surprise Olha que legal O estojo A gente pode pegar Nossas coisinhas E guardar aqui dentro Tipo lápis, caneta Qualquer coisa Que você levar pra escola Com certeza Esse estojo É super fashion E legal Ele é rosa E bem bonitão E galera Eu já tô vendo Que aqui dentro Dessa bolsa Tem outra coisa Mano, que eu nunca Abri na minha vida Olha só isso daqui Olha só isso daqui É uma Loa Surprise, mano Eu vou abrir uma Loa Surprise Pela primeira vez na vida Mano, eu nunca pensei Que eu ia ter uma Loa Surprise Olha só que legal, galera É realmente Uma Loa Surprise Pessoal, eu não entendo Muito bem de Loa Surprise Eu sei que tem Loas raras Loas básicas Tem Loas de todo tipo E algumas que são bem legais Mas essas daqui Chama Loa Color Change Surprise Então é alguma coisa Que troca de cor Será que é aquela Que muda a cor do cabelo Galera, eu acho que é Essa minha aqui Tá falando que tem Um cabelo de glitter E também Que ela troca A cor do cabelo Mano, será que é aquelas Que coloca na água E vai mudando Eu não sei Mas ó Vamos abrir Essa Loa Surprise aqui E eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu vou abrir Eu vou abrir, galera Eu tô abrindo Olha só Ai, como é que abre Isso daqui, galera É muito difícil Ah, não é não Na verdade é só puxar aqui É só ir puxando É só ir puxando Beleza, pessoal Abrimos a nossa Loa Surprise Aqui, ó Olha só que legal Tem mais uma camada De coisa que a gente tem Abrir, tirar um papelzinho Mano, eu já tô ouvindo ela Eu já tô ouvindo a minha Loa, galera Eu já tô ouvindo a minha Loa Esse é o mais legal de tudo Uou, beleza Beleza, beleza Tô arrancando o papelzinho Tá, tô chegando Tô chegando Uou, abrimos Olha só que legal, galera Beleza Aí, agora eu acho que a gente tem que fazer Tem que girar assim Que legal, mano Cara, eu nunca fiz isso na vida Eu nunca fiz isso na vida Ai, meu Deus Tá, explodiu Ela explodiu, galera Tá, beleza Olha só Agora a gente tem aqui Olha só que fofo Pera, vieram várias coisinhas aqui dentro Olha só Primeiro aqui dentro tem um livrinho Eu acho que esse livrinho Explica sobre ela, galera A minha Loa que eu ganhei É essa daqui, ó SKU Tal, 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 tal Ela deve ser muito, muito legal Aí a gente ganhou também Esse papelzinho aqui Que eu não sei O que tem aqui dentro Provavelmente é algum adesivo, né? Ai, galera Eu acho que é um É tipo um Um posterzinho Olha só que legal Aqui tá falando As minhas Loa Surprise E eu acho que tem mais De onde vieram essas, hein? Essas daqui São as Color Change Que eu ganhei Legal, tá Ah, e aqui A gente ganhou Um negocinho que tá bem brulhadinho Eu não sei o que Ai, que fofo É uma mamadeira pra ela Não é mamadeira É tipo um mini Ai, galera Que cuti-cuti Ó, é tipo um mini Negocinho de bebê Tá Eu gostei Tipo uma cadequinha E aqui dentro Muito provavelmente Que tinha caído no meu colo É a minha Loa Surprise Color Change Deixa eu ver, galera Pra abrir É só a gente fazer assim Olha que legal A gente faz assim E abre Olha só que legal Mano, eu não sei se eu tô fazendo certo, galera É a primeira vez que eu abro uma Loa Surprise na minha vida Então, vocês Se eu não tiver feito certo Vocês comentem aí E olha só que legal Eita, galera Ela veio sem roupa Olha só que legal Tá E aí eu consigo me movimentar E eu acho que a gente deve ter ganhado uma roupinha pra ela também, né? Ah, eu tava certo Olha só bem aqui, galera Eu ganhei roupinhas pra minha Loa Surprise, mano Olha só Ela tem um negocinho na boquinha dela aqui Mano, muito fofo Eu nunca achei que eu ia ganhar uma Loa Surprise na minha vida Mas muito obrigado, Loa Porque eu amei essa experiência Então, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Agora tem uma bagunça enorme aqui no meu quarto Vocês não tão vendo Mas tem muita coisa pra eu arrumar Mas, ó Esse foi o último vídeo do ano Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Esse ano que foi um ano muito legal E ano que vem a gente vai continuar Com certeza gravando vários vídeos aqui pro canal Pra vocês, tá bom? Todos os dias vídeos Às 11h30 e às 6h da noite Beleza? Muito obrigado também A equipe do PKXD Da LOL Da Hello Kit Que me enviaram esses presentes O pessoal também da Culturama Que é a dona daquele álbum Daquele de 500 adesivos É a empresa Culturama Muito obrigado a todos vocês Que acreditaram no meu trabalho E me enviaram esses produtos Pra eu mostrar aqui no vídeo E podem continuar me enviando Que eu adoro receber coisa em casa E eu vou sempre gravar aqui, beleza? Então é nóis, galera Não esquece de me seguir lá no meu Instagram Eu vejo vocês Até a próxima Valeu, falou e tchau!